Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim. Olha só, eu vim aqui trazer novidades aqui pra vocês, que essa fabricante aqui de Santa Cruz, ela trabalha com muitas, muitas novidades, muitas variedades pra quem tem lojinhas de preço único e esses lindos estilhinhos que vocês estão vendo passar. Ele é cacharrel com ribano, veste meninas de 6 anos e fica apenas 5 reais. Ela trabalha com short jeans com ribano de 3 reais e 50. Trabalha com saia jeans com cacharrel, veste 5 anos de 3 reais. Tem o short e tem a saia. O short fica de 3 e 50, a saia fica de 3 reais. Ela trabalha também com macaquito em malha, algodão, certo? Veste meninas de 5 anos, olha só, e fica de apenas 5 reais, gente, esse macaquito, olha só, 5 reais esses macaquitos. E eles são em malha, algodão, certo? Muito bom, né? Tá? Ótimo preço. Trabalha também com blusas e senhoras. Quem tava procurando blusas e senhoras, encontrou, veste um tamanho GG, elas são em malha e fica de apenas 7 reais, olha só, 7 reais. Tem com muitas variedades em cores, em champinhas. Aí ela também trabalha assim, ó, com camisetinhas de 1 real. Essas camisetinhas, gente, é impressionante, 1 real. Também tem o shortinho, olha só, de 1 real esse shortinho. Qualquer um shortinho fica de 1 real, olha só que ótimo. Então, vocês que estavam procurando uma roupinha baratinha pra começar, revender, começar seu negócio, encontrou. Vocês podem adquirir comprando essa roupinha baratinha, vai ter um bom lucro, né? Vai ter um lucrozinho bom que dá já pra iniciar o seu negócio com roupinhas a partir de 1 real, moda infantil. E ela entrega por transportadoras e excursões a partir de 30 peças, tá certo? Então, os apps de venda tá tudo certinho, dão um plinth, é 819-922-29-5148. Falar com Selma, viu, gente? É falar com Selma. Então, dão um plinth, entre em contato com ela, corram já e façam já as suas compras. Tchau, tchau!